Menoy apreendido após perseguição policial na região do Vergel. Fábio Araújo Direto. E tem aquela situação em que a polícia se encontra na hora certa no local exato. Isso aconteceu na última noite aqui na capital. A abordagem da polícia iria ser no bairro do Prado, mas aconteceu que terminou no Vergel, aqui na rua Rocha Cavalcante. Cerca de dois quilômetros de perseguição da força tática do primeiro batalhão quando visualizaram dois assaltantes utilizando esta motocicleta. Um infelizmente conseguiu escapar, mas o outro vai contar a história para a gente daqui a pouquinho. Olha só, o garotão que está na mala da viatura tem apenas 15 anos, já pelo menos três abordagens por esta mesma equipe do primeiro batalhão. Com ele um revólver calibre .32 com quatro munições intactas. Conversar com ele, Cabo Jefferson, não deu outra. A abordagem quase no bairro do Prado terminou na região do Vergel, dois quilômetros de perseguição, inclusive eles passavam por locais utilizando a moto, locais improváveis. Aqui não deu outra. Vocês conseguiram dar um toque e abordar os dois. Graças a Deus tivemos êxito em detilo. Infelizmente perdemos um, ele correu, mas tem um detido aí, o que estava armado. Mas a perseguição começou ali no Colégio Corrêa das Neves, ali no bairro do Prado, próximo à rua Caramurus. Nós íamos passando em Ronda, quando um transeúnte avisou que eles estavam praticando assalto. Ao perceber a viatura, eles prenderam fuga e continuamos a busca e graças a Deus chegamos aqui nesse local, detemos ele. Para a surpresa dos senhores, já um velho conhecido da polícia, pelo menos três abordagens e sempre utilizando arma de fogo e motocicleta roubada ou clonada. Positivo, é a terceira vez que nós pegamos ele. Eu acho que dessa vez ele deve ficar um pouquinho guardadinho para dar menos trabalho para a gente. A última vez, há pelo menos 15 dias, o mesmo estaria com uma moto XRE preta clonada. Dessa vez, essa moto com placa de arapiraca. Já chegaram a levantar? Se trata de uma moto, produto de roubo ou furto? A moto XRE, a princípio, ela era clonada. Mal verificar. No sistema geral, ela estava com queixa de roubo. Essa aqui, nós vamos verificar no sistema ainda para ver o que tem. Mas ela está com o laque rompido e vamos também levar ela agora para a central. Parabéns aqui a toda a equipe da Força Tática do 1º Batalhão que fizeram a perseguição e conseguiram interceptar os dois. Um teve a sorte de escapar, mas em breve a polícia coloca as mãos. Um outro tem 15 aninhos e a gente vai conversar daqui a pouquinho para saber um pouquinho da história, onde ele estudou, se ele brincou na infância, o que ele fez da vida para chegar aos 15 anos de idade e ter pelo menos 3 entradas na delegacia. Já já a gente conversa com ele.